A vista é incrível. Aham. Eu, qualquer pessoa, minha terra é aqui. Eu falo, às vezes eu falo pra alguém, tipo, ah, eu gosto muito da vossa terra. Eu falo pra minha amiga, ah, como vossa terra é linda. Ela fala, nossa, você já tá aqui. Pra mim é muito prazer. Mas muita gente acha que eu volto pra onde, pra onde. Eu não tenho mais pra onde voltar. Aqui. Porque eu não tenho, eu tenho só aqui. Tenho só o Cabo Verde. Tenho só o Cabo Verde. Eu tenho só minha mãe. E os prêmios? Ah, meu primo vai me visitar, se Deus quiser. Ele mora na Europa, ele vai me visitar. Não sei, aqui em breve. Também mais um amigo querendo me visitar. É que comigo, muita gente começa a gostar do Cabo Verde. Ah, quem vivo, eu não. Eu tenho só essa terra pra viver. Vou botar mais terra E agora, vou botar mais café. Muito, muito, muito. Amo. Prazer. Vou botar mais café. Café agora é pro terra. Minha terra, sim. Beleza. Agora eu vejo que tudo volta normal. Graças a Deus, eu cantei que esse mês eu vi quatro cruzeiros, né, aqui. Volta mais turista e eu lembro aquele outro domingo, toda a praia ficou cheia de turista. Minha, eu vou botar mais turista lá. Essa é a minha terra, eu vou botar mais turista. Já a minha, sim. Já a minha terra. Já vou gostar do café. Agora eu vou te ver na praia da Lejinha e dizer Essa é a minha terra. A água verde. A minha dor na café. A minha dor na café. A primeira vez é dor na café. Eu vou botar gostar do café. Já vou dor no café. Aham. Eu vou ouvir que a luz é de louco. Já vou dor na café. Vou te ver no café. Aham. Não, eu tô te ver só na café. Passou na férias. Alguém que, muita gente que eu tô de férias, porque eu tenho muita pele. Aqui minha pele é muito branca, como minha mãe. E muita gente me acha europeia. Mas eu não tava vivendo na Europa, porque a Ucrânia fica do lado, na Europa. Eu passei na Europa alguns meses quando tava indo aqui em Portugal. Em Portugal tem tudo, mas não sinto-me em casa. Aqui é terra dos outros. Aqui é minha terra. Que Deus me deu. Eu conheci com 14 anos aqui. Cabo Verde. Eu tava na Ucrânia e encontrei Cesárea ao vivo. Eu era uma pessoa na Ucrânia que fala português. Ela me convidou a entrar. Eu conheci ela. Ela me contou desse país. E com o tempo eu cheguei aqui e gostei tanto. E no tempo quando eu fiquei mais triste, sem país pra viver, Eu lembrei que eu tenho aqui, que eu sinto aqui. Eu lembrei o que se sabe. Você é patroa de morna. Aquela música lá nasceu. Boa estrela que cata brilhar. Lá no mar. Eu não tenho agora voz. Eu gostei. Petit pai, essa música. Petit, patit. Você canta. Você sabe cantar. Não. Só lembrar que... Ela era muito boa. Eu conheci muita gente boa lá nos conhecer. Quando fui na Polônia, no espetáculo dela. Conheci muita gente boa. E até esse grupo que toca a minha música. Eu encontrei graças a cesárea. Mesmo. Essa terra. Cada vez aqui, o céu é diferente. Cada dia tem uma beleza. Cada dia tem um sol diferente. Cada dia tem um estrope. Mano. Cada dia tem um estrope. Tem uma reza diferente. Hoje tem um estrope. Hoje tem um estrope. Hoje tem um estrope. Aham. Tamanho do mar cada dia é diferente. Hoje tem um estrope. 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 Mas, ei, mas tem um estrope. O terra é o terra. O beleza é o beleza. O céu é o céu. Lá é o escuridão. Não é o que eu acho. Né, re? Uhum. O de dez tem um estrope. Né, re? Um? É o que eu acho. O que eu acho. Olha lá.